E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estarei falando sobre como produzir alta voltagem no Electrical Age e porque algumas das máquinas do Electrical Age elas precisam de alta voltagem para funcionar, como é no caso aqui deste AutoMiner e este Miner aqui ele é simplesmente uma máquina que cava um buraco no chão e extrai minérios esta máquina ela não é um multi-block, ela é uma máquina de apenas um bloco aqui do lado aqui nós temos a entrada de energia e aqui atrás a saída de itens dela uma coisa que eu não gostei é o fato que não tem uma conexão aqui da máquina com o Chest você simplesmente coloca o Chest aqui e os itens entram dentro dele mas eu acho feio que falta alguma coisa aqui conectada com o Chest bom, de qualquer forma, esta máquina ela precisa de, se eu não me engano, 800 volts para funcionar isso, ela precisa de 800 volts ela tem uma animação muito bonita como quase tudo neste mod e o que eu vou fazer, eu vou pegar 50 volts produzidos por esta turbina de água e estarei utilizando um transformador de 3 fases para poder aumentar a energia até mais ou menos uns 850 volts e para isso nós iremos precisar de high voltage cable que são cabos que aguentam até 800 volts vamos precisar de very high voltage cable que eles aguentam 3200 volts e o low voltage que é o cabo de 50 volts normal também iremos precisar de 3 transformadores 3 optimal ferromagnetic quarks que são nada mais do que núcleos de ferrite deixa eu ver onde que eu vou montar essa parada, vamos colocar aqui 3 blocos, 1 para cada transformador eu gosto de colocar a entrada e saída, o amarelo e o verde aqui de forma alternada isso facilita na hora de você ligar o transformador ah, outra coisa, você também vai precisar de duas brochas para poder pintar os cabos e vai funcionar dessa forma primeiro vamos colocar os núcleos de ferrites deixa eu desligar esse pronto, agora se não fica toda hora anoitecendo agora fica dessa forma, fica somente dia acho que eu vou colocar a entrada aqui deste lado na entrada eu vou colocar cabo de voltagem média desligar aqui não é aconselhável você conectar energia ao transformador até que ele esteja 100% completo porque ele costuma explodir no caso aqui não vai explodir porque eu tenho desligado as explosões no config mas quem joga este modo mais no hardcore é aconselhável não ter muito cuidado quando for utilizar esses transformadores e para quem conhece eletrônica transformadores tem duas bobinas a primária e a secundária e como eu estarei aumentando a energia a bobina primária vai ser menor pegaremos aqui cabos de voltagem média e vamos colocar uma volta ou apenas um pedaço de cabo e na saída aqui vamos colocar quatro vendo aqui que eu tenho quatro voltas de cabo no caso saindo agora ele pode ligar cadê o meu multímetro 236 volts saindo como este cabo de voltagem média tem um máximo de 200 volts eu vou remover e vou colocar o cabo de voltagem alta acho que dá para utilizar esse cabo para tudo a desvantagem deste cabo é que ele tem uma resistência maior ou seja você tem uma perda de corrente quando você utiliza este cabo mas ele vai evitar que o nosso transformador exploda vamos colorir aqui de vermelho ou não é vermelho é magenta na entrada aqui vamos colocar apenas uma volta na bobina primária e aqui vai ser a saída vamos colocar quatro voltas ela entra aqui sai por aqui entra aqui e sai por aqui cada vez que ela faz isso ela aumenta mais um pouco para evitar problemas quando eu colocar um pedaço de fio aqui ele vai conectar com este fio do lado aqui então vamos colorir este cabo ok, para colorir o cabo eu vou ter que arrumar alguma coisa para conectá-lo vou pegar um diodo mesmo não precisa deste diodo aqui não mas eu vou utilizá-lo para poder conectar o cabo colorido com este cabo aqui que não está colorido senão vou ter que colorir todo o cabo cadê a minha range pronto pronto 236 volts saindo e daqui cadê o outro cabo de very high voltage aqui eu tenho 944 volts saindo está funcionando melhor do que eu esperava então vamos fazer algumas modificações aqui vamos remover vamos colocar apenas 3 voltas e com isso vai abaixar para 700 volts vamos ver vamos ver como que eu vou fazer aqui na citycar e vamos colocar duas duas voltas de cada lado mas na saída vamos aumentar mais uma e ver o quanto que deu a voltagem é mil e seis mil e seiscentos volts ainda está muito alto talvez se eu tirar mais um daqui isso aqui você tem que ir testando né e ver o que vai funcionar melhor o problema é que a energia que eu estou produzindo está muito alta pronto perfeito oitocentos e sessenta e quatro volts eu tenho uma volta com três uma com três e no final aqui eu tenho duas com três agora vamos ligar aqui até a nossa máquina e ver se funciona vou pegar uma chave para deixar conectado aqui o cabo bom como vocês podem ver eu consegui ligar a máquina como eu disse antes né a máquina tem uma animação muito bacana tá vendo dá pra ver é essa parada aqui as luzes acesas né por dentro do da cpu da máquina e ainda falta alguns componentes ainda eu preciso colocar aqui nesses dois slots é mining pipes e um eléctrico drill então vamos lá vamos lá vamos lá é infelizmente a voltagem da turbina a de água não está sendo suficiente para funcionar a máquina mas a máquina está funcionando porque eu consegui aumentar a voltagem aqui mas vamos aparentemente com três turbinas ela funciona essa máquina não é assim aquela maravilha comparada com utilizando um core do buildcraft mas como tudo no electrical age ela é muito bacana tem uma animação muito massa e eu acho que a área que ela que ela pega os minérios é de mais ou menos 15 blocos de largura se eu não me engano não, 10 blocos de largura então no caso ela pegaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais ou menos até aqui assim ela pegaria qualquer minério que ela encontrar no chão caiu para 800 volts estava produzindo um pouco mais de 800 e olha que bacana a interface dessa máquina olha a tela que legal cada vez que ela manda uma pipe para o chão ela avisa aqui na tela agora está com 56 pipes eu acho que depois que cabo 64 dá para colocar outra estaca para fazer descer mais um pouco e realmente eu tive que adicionar mais algumas turbinas porque o transformador ele não faz milagre ele não cria energia você precisa aumentar aqui a amperagem para poder conseguir funcionar a máquina bom, está aí galera muito obrigado a todos vocês por assistirem a mais um vídeo mais uma vez muito obrigado a todos pela força que vocês têm me dado no canal e quem não se inscreveu no canal por favor se inscreva quem gostou do vídeo dá aquele joinha e até o próximo episódio tchau 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 Obrigado.